É, irmão, irmão, você não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo. E pra você estar tão feliz assim, acho que é uma coisa boa. É uma coisa boa e que com certeza a gente vai ganhar. Hã? Ganhar? É, ganhar. E o que é? É isso aqui, ó. A Belinha lançou uma gincana de irmãos. E o que é que eu e você é? Empreendedor. Ah, é? Irmãos? Nós somos irmãos. É, empreendedores também. Nós somos irmãos. E aí a gente vai participar dessa gincana e vamos ganhar. Com certeza os outros irmãos vão ser. Ah, o Coringa, a Lady Joker. Eu até gosto da Lady Joker, mas o Coringa é o ventão. Mas eles já perderam. É, o segundo eu não sei. Será que a Arlequina vai participar com a Harley Quinn? Eu acho que não. Ela nem gosta da Arlequina mesmo. É verdade. Olha só, não importa quem vai participar. Nós dois vamos ganhar. Bate aqui. Vamos mesmo. Aê, vamos, vamos. Vamos. Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? E hoje eu decidi fazer um concurso pra decidir qual é a melhor dupla de irmãos. E bom, gente, eu espalhei papéis aqui no condomínio pra ver quem é que vai querer vir, né? Então, vamos esperar. Uma hora depois... Ih, gente, até agora ninguém chegou e já, ó, não tem problema. Oi, Bela. Olá, menina Bela. Vocês? É, a gente veio pra Gincana e eu garanto que a gente vai ganhar porque somos os melhores. Os melhores? Na verdade, já ganhamos. Só tem nós dois. Vencemos. Porque eu acabei de colocar os papéis no condomínio, né? Mas eu não tô vendo ninguém chegar. Você tá vendo? Eu acho que já devia encerrar por aqui. Dá logo o prêmio pra gente. Isso aí. E eu quero ver quem é que vai vencer da gente. Que vai ser muito, 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 muito. Aham, 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 aham. Duas horas depois... Mas demora. Será que não vai vir ninguém mesmo? O Itiapena... Chegamos. Oi, Bela. É, a gente veio se inscrever nesse concurso de melhores irmãs. Ah, e com certeza vocês vão ganhar. Eu também acho que eu e a Lua vamos ganhar. Também acho. Até porque a gente somos as melhores irmãs. Mas... Mas alguém se inscreveu, Bela? É, Bela. É, sim. Bom, o Itiapena se inscreveram. Ah, a gente vai ganhar. 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 Chegamos, Alequina. Oi, Alequina. Oi, Alequina. Harley. A irmã louvada da Alequina. Como você convenceu ela? Porque a gente sabe que ela não gosta de conhecer a Alequina. Bom, ela quer participar, né? Ela falou que queria participar. Alequina, vocês viram amigas? Ah, pai. Com certeza não. Eu acho. Vocês sabem, né? Irmã ou tal. Eu acho que eu sei o que é. Ela quer provar que ela é a melhor vilã em alguma coisa. Que seja a melhor irmã. Agora ela tá um pouco alta, né? Tá diferente, hein? Tá? Eu acho que ela cresceu. Eu tomou fermento. E por que ela tá de costas pra gente? Que mal educada. Ela tá de costas porque ela é assim. Vocês sabem, né, gente? Ela é assim. Eu acho que ela não gosta da gente, Lua. Ela não gosta muito de vocês, não. Ah, mas a gente... Olha, Alequina, a gente gosta muito de você. Mas com certeza quem vai ganhar sou eu e a Lua, né? Não, acho que sou eu e a minha irmãzinha aqui. Oi, pirralhinha, quer dizer, Belhinha. A melhor pirralha do mundo. Belhinha. Belhinha. A gente precisa da permissão dela. Ai, é verdade. Oi, Belhinha. Eu fiquei sabendo que vai ter um concurso, né? Da melhor dupla de irmãos. E como você tá vendo, somos gêmeos e com certeza a melhor dupla. Os melhores, né, Corinda? É, irmãzinha. E a gente gosta muito. Você, Belhinha. É, muito. Eu preocupo com você, mas é porque eu sou suga. É, exagerou um pouco. Ei, fala logo, como é que funciona? Se inscreve. É o quê? Peraí, me dá a caneta. Tá vendo? A caneta tá... Mas, ninguém, não é agora. É, então, né? Já foi a Alequina. Alequina? Alequina? É, né? A Alequina veio com quem? Ah, com a Harley Quinn. A Harley Quinn. Ela tá aqui. A Harley Quinn topou. Que estranho. A Harley Quinn nem é amiga da Harley Quinn. Mas ela foi irmã escoringada. Mas não sou amiga. Enfim, eu vou ganhar. Vejo você, a Lady Joker, né? A Harley Quinn e a Alequina. A minha mãe e a minha tia. Chatas. Estou a perder. Quem mais? E a Penny e o Itchacor. E o ouro. Mas já perderam. Já ganhamos. Bate aí. Aê, irmãzinha. Então, vai ser de habilidade. Habilidade. Eu sou muito boa. Eu também, eu acho. Eu também. Então, vocês podem ir pra lá se inscrever. Tá, tá bom. Além, né? Tchau. É, e estarem lá também. Tá. Bom, se vocês estiverem torcendo pela gente, coloque aí. Hashtag Harley Quinn e Harley Quinn. Isso aí. E se você estiver torcendo por mim, pelo meu irmão, coloca a hashtag Penny e Itchacor. É isso aí, é isso aí. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Quem aí estiver torcendo pelos gêmeos, coloca aí, hashtag Coringa e Lady Jockey. Isso aí, os melhores gêmeos. Vamos, irmão. Se vocês estão torcendo pra mim e pra Lua, já comentem aí. Hashtag Bia e Lua. A melhor dupla. Ah, das irmãs boazinhas. Isso aí. É bom, gente. A primeira gincana é a gincana dos capôs. Rapaz. E a dupla de irmão que conseguir encher aqui a terceirinha rosa vai ganhar o primeiro ponto. Então, vamos lá que eu estou bastante ansiosa pra ver quem vai ganhar o primeiro ponto. Bom, gente, o cronômetro já está aqui e a primeira dupla já está lá. Então, vamos lá. Três, dois, um e já. Vai, irmão, vai, irmão, vai, irmão. Vai, 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 gente, vai, gente. Isso tá muito difícil. Ih, tá derrubando muita água, gente. Tá quase. Tá quase. Nossa, falta só mais um pop, hein, sim. Parou. Vai dar o cinto do it, hein. 29 segundos. 29 segundos. Aê. Acho que ninguém vai conseguir superar, gente. Ninguém. Foram rápidos, hein. E, bom, gente, a primeira dupla foi muito boa. E agora, vamos para a segunda dupla. E, três, dois, um e já. Tá quase, hein. Tá quase. Só mais um copo. Ainda não foi, ainda não foi. Pronto. E 20 segundos. Uuuh. Viram. Uuuh. Arrasou, amor. Bom, gente, vamos lá para a terceira dupla. 3, 2, 1 e já. Por que ela não está mostrando o rosto? Vai, irmã, vai. Porque ela é tão feia, mas tão feia que não quer mostrar o rosto. Eu acho que ela não quer levar sol, será? Eu acho que ela está com vergonha, porque vai perder. Deve ser, deve ser. Vai, irmã, vai. Ela é tímida. Corre. Por que ela não quer ver a pessoa com a Alerquina? Foi. Foi. Uh. 27 segundos. Foi quase, Alerquina. Olha, Alerquina, o que atrapalhou, eu tenho certeza que foi sua irmã, porque ela não estava vendo nada. É, ela estava correndo assim, olha. Não deu certo isso. Então, gente, vamos lá para a quarta e última dupla. 4, 3, 2, 1 e já. Vai, Alerquina, rápido, 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 rápido. Isso, 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 isso. Vem, 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 vem. Ai. Perdeu, 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 perdeu. Não conseguiu levar seu braço junto. Alerquina, vai. 23 segundos. Foi quase, mas eu e a Alerquina fomos melhores. Caramba, ficamos em segundos. Foi. E bom, gente, o primeiro ponto vai para essa dupla. Se vocês estavam passando para mim, para a Lua, botem aí, hashtag Bilu, tá bom. Eu sabia que a gente ia ganhar. É, eu também sabia. Agora vamos para a segunda prova, vamos lá. E bom, gente, a próxima prova é quem estourar o balão em menos tempo usando a barriga. E não pode usar a mão, hein. Então vamos ver, o It e a Penny já estão aqui preparados. E bora lá. 3, 2, 1 e já. Dois segundos. E 21 milésimos. É, foram rápidos. Então, gente, vamos lá para a segunda dupla em 3, 2, 1 e já. Ai, Lua, vai, Lua. Ai, Lua. Ai, Lua. Vai, vai. 6 segundos e 70 milésimos. Ah, mas foi justo porque balão, claro que tinha coisa perfeita. É, é. Então vamos lá para a terceira dupla em 3, 2, 1 e já. Uau. Ah, mas ainda não foi o tempo do It e da Penny. Por 21 milésimos, essa dupla quase ganhou. Não acredito. E vamos para a quarta dupla em 3, 2, 1 e já. Vai, Lua. Uau. É a dupla vencedora. Em 1 segundo e 28... Calma, deixa eu ver. 1 segundo e 86 milésimos. Mas ainda foi. A cachorrinha pulgueta me morreu. Que bom, gente. Agora a próxima gincana é a do carrinho de Maú. E quem chegar em 1 primeiro, vence. Vamos lá? 3, 2, 1 e já. 3, 2, 1 e já. Quase irmãs, tá bom? Quase irmã não é irmã. A gente se considera irmã, então é irmã sim. Eu não é outro participante. Mas vocês fizeram um concurso roubando. Se vocês tivessem falado que a Rapina ia participar, porque vocês se consideram irmãs, vocês poderiam ter participado. Mas quando vocês mentiram, vocês perderam. É verdade. Eu sempre soube que a Arlequina não era justa. E você é minha também, tá bom? Outro dia que a Belinha fez o concurso de primas ou primos, vocês participaram. Mas assim não. Eu não tenho culpa se eu não tenho irmã que goste de mim. Desclassificada. Tem sim, tem sim, tem sim. Não, não, desclassificada. É, desclassificada. Ou seja, vamos começar tudo de novo. Não, não, não. Ou seja, quem ia ganhar era eu, hein? É, a Bia estava em segundo lugar, então eu ganhamos o concurso melhor. Mas nós ficamos em segundo lugar, pelo menos. É, é verdade. E a Penny e a coisa em último. Vamos embora, irmão. Vamos. Tá muito chato isso aqui. Ai, vamos embora também, minha filha. Eu não vou colocar nada de você. Ai, gente, vamos lá. Uma coisa. Vamos comer. Vamos comer. Pra cá, dentro da casa. Não, na nossa casa. Ah, então tá bom, né? É, bom. Enfim, gente. Quem estava torcendo pra mim e pra Bia, coloca aí nos comentários. Foi uma gincana super justa e nós amamos. E a gente pode fazer a Tati 2. Foi muito legal. Foi uma gincana super justa. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Porque aqui no canal Belinha tem os notados diários. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.